E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje não é muito bom porque eu não pensei que deu problema e não consegui postar o vídeo pra vocês. Então, vou mandar aí pra arrumar e quando ele estiver pronto eu posto o vídeo pra vocês, beleza? Mas mil desculpas aí que eu sei que sempre tem inscrito aí no domingo esperando o vídeo do canal. Mas desculpa aí mesmo, galera. Perdi a maioria das coisas e você vê que esse vídeo nem teve intro aí. Eu vou postar aqui pelo celular direto só pra dar uma explicação pra vocês, né? Então, comenta aí embaixo também que tipo de vídeo que vocês querem e deixa o like aí também, galera. Passa lá no Instagram também, se é o seu último vídeo aí, ó. Segue a gente lá no Instagram que eu posto a maioria das coisas lá. E quem me segue já sabia que hoje não ia ter vídeo. Ia ter apenas de um minuto aí, dois minutos pra explicar pra vocês o que aconteceu. Também se inscreve no canal, galera. A gente tá quase chegando a 90 mil inscritos, galera. Muito obrigado também. E quando bater, acho que 90 mil inscritos, nós vamos pintar novamente a roda da Viking, beleza? O vídeo, basicamente, que saiu hoje era do Kai, que ele já reformou a bike dele, beleza? Então, desculpa aí mesmo, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. E vai vir muito vídeo mais top aí no canal, beleza? Então é isso. Espero que seja claro aí o que aconteceu. Meu PC chegou. Eu não sei quanto tempo vai ficar sem vídeo. Mas assim que estiver pronto, eu aviso no Instagram e posto o vídeo aqui pra vocês, beleza? Então é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu os... Ei, essa daqui é a naninha. É do canal aí também, beleza? É nóis. Valeu os falows e... Fui!